Olá, no ar mais uma edição do Repórter NBR e as informações do Poder Executivo Federal. O Brasil se colocou à disposição do governo colombiano para ajudar na implementação do acordo que encerra meio século de conflitos com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as FARC. Em nota oficial, o ministro das Relações Exteriores, José Serra, afirma a satisfação brasileira com a reconciliação nacional e transmite felicitações ao povo e ao governo colombianos. A conclusão das negociações foi anunciada nesta quarta-feira. De acordo com o ministro brasileiro, trata-se de um acontecimento de transcendência histórica não só para a Colômbia, mas para toda a região. Empresas em dificuldades, como aquelas em processo de recuperação judicial, vão poder vender os bens a outras companhias que estejam em melhores condições financeiras. E o BNDES vai apoiar esse negócio com uma nova linha de crédito anunciada nesta quinta-feira. O governo também vai garantir capital de giro a empresas que passam por momentos de turbulência. Serão duas novas linhas de financiamento do BNDES. A primeira voltada para a compra de ativos, que são bens de valor que as empresas possuem. Serão R$ 5 bilhões até 2017. E os ativos poderão ser comprados de empresas em recuperação judicial ou em crise e com dificuldade de conseguir crédito. A ideia é transferir esses ativos de empresas em dificuldades para empresas que possam empregá-los na atividade produtiva, contribuindo para a geração de empregos e a geração de renda no Brasil. O BNDES poderá financiar até 100% dos bens, que podem ser imóveis, estabelecimentos comerciais, equipamentos e direitos de propriedade intelectual pelo prazo de até 10 anos. O ministro do Planejamento garante que não haverá nenhum tipo de aporte do Tesouro Nacional. São iniciativas que o BNDES fará com os recursos que ele já tem disponíveis na instituição e que não haverá nenhum tipo de equalização nem aporte de recursos do Tesouro Nacional. A outra linha de financiamento é para a capital de giro de empresas. Essa é uma linha que já existe no banco, mas que vai receber mais R$ 2 bilhões e R$ 300 milhões para somar um total de R$ 10 bilhões com prazo prorrogado para o final de 2017. As taxas de financiamento dessa linha também diminuíram. Por exemplo, para micro e pequenas empresas, a taxa no início do ano era de 11,59% ao ano e agora é de 9,5% ao ano. Esse programa é um programa de capital de giro, com prazo de 5 anos, é um recurso que não existe disponível no mercado. A nossa intenção exatamente é atuar onde o mercado não está atuando. O objetivo das duas linhas, segundo a presidente do BNDES, Maria Silvia Bastos Marques, é aumentar a produção e o emprego no país. A nossa intenção, óbvio, sendo um banco social e de desenvolvimento, foi tentar trazer, nesse momento em que nós temos uma elevada taxa de desemprego, a economia em retração há mais de um ano, e um volume expressivo de empresas em recuperação judicial. Apenas no primeiro semestre desse ano, 923 empresas entraram em recuperação judicial. É um número quase 90% maior do que o do ano passado, no mesmo período. Então, nós buscamos como o banco poderia atuar de forma a preservar a atividade econômica, incentivar a atividade econômica e preservar empregos. Nos dias 4 e 5 de setembro, será realizada na China a reunião do G20, grupo que reúne as 19 maiores economias do mundo, mais a União Europeia. O presidente em exercício, Michel Temer, deve participar do encontro, junto com outros líderes mundiais, como Barack Obama, Angela Merkel e Vladimir Putin. Se confirmado no cargo, a partir do julgamento sobre o impedimento de Dilma Rousseff, o presidente em exercício, Michel Temer, deve participar do encontro de cúpula do grupo, que acontece na cidade de Hanju, na China, nos próximos dias 4 e 5, em sua primeira viagem internacional. Eu acho que, se o presidente interino for confirmado, eu entendo que a principal mensagem que ele procurará transmitir é justamente a da transição política e do novo programa econômico. O que eu suponho, é onde eu suponho que ele gostaria de dar ênfase nessa ocasião. O G20 dá continuidade a uma agenda de recuperação da economia mundial pós crise de 2008, mas, como tem acontecido no formato atual, também vai discutir outras questões. Essa agenda de saída da crise continua a ser uma agenda central no G20, toda a parte de coordenação macroeconômica continua a ser uma das linhas centrais de atuação do grupo, mas a agenda foi também se expandindo para outras áreas, como energia, combate à corrupção, comércio e investimento, e áreas e outros temas desse tipo. Michel Temer também deve participar de encontros bilaterais com líderes de outros países, entre eles o presidente chinês. Na viagem prevista à China, Michel Temer também deve buscar oportunidades de negócios. A expectativa é de que o presidente participe de um encontro com empresários e investidores brasileiros e do país asiático, que atuam em diversos setores. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às sete da noite na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, na TV do Governo Federal. . . . . . Legenda Adriana Zanotto